O índio põe denúncia, aí ele me amenaza a morte. Aí eu corro risco, perigo de morte. Em 2003, denunciaram a venda de calcário e eles me amenazaram de morte, porque eu denunciaram, aí eu falei, eu índio defende o meio ambiente, você está desgraçando, Novacap está destruindo o meio ambiente. Aí eu fui para o Ministério Minas e Energias, e ele autorizou a venda de calcário dentro do plano piloto. Aí eles falaram que não. Então eu, assim, estou correndo risco de morte. Isso eu quero ajuda à mediocomunicação. Há um conceito muito equivocado de preservação de meio ambiente. Muitas pessoas acham que preservar o meio ambiente é ficar intocável, não é isso. Há uma maneira de fazer o desenvolvimento sustentável. O índio precisa lutar para que bulermas, parque nacional, água mineral, parque preservar. Água, muita falta. O setor noroeste está todo planejado para ser uma eco-village. Nós pensamos na direção do vento, no uso continuado da água, na energia solar. Portanto, todos os cuidados ambientais estão tomados, e o setor noroeste vai ficar em um lugar belíssimo, entre o parque Bulemarques e o parque da água mineral, o parque nacional. Pode-se morar lá, preservando-se o meio ambiente. Eu não ligo à morte, não. Eu continuo lutando, defendendo o meio ambiente. Assim, o Distrito Federal tem que obedecer a lei do meio ambiente, a lei da água. Vai faltar no futuro água. Nós índios continuamos preservando o meio ambiente. Eu agradeço a todo mundo. Eu já, 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 já. We vive! Au! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto